Pessoal, é histórico essa greve que nós estamos vendo agora. É uma greve dos trabalhadores em escola, trabalhadores de educação, que são terceirizados e trabalham para a empresa MGS. É a organização dos terceirizados. Que são ainda mais explorados. E esta greve está ao mesmo tempo da greve também dos professores e trabalhadores de educação que são concursados nas escolas. É uma demonstração de força. E nesse sentido, nós estamos solicitando ao prefeito Belo Horizonte, o ADI, que receba a comissão do sindicato, o que obrigue a MGS a melhorar o salário do terceirizado. Não é possível o trabalhador ser subexplorado como é nessas empresas que fazem a terceirização. Então, pessoal, os terceirizados, além de já serem subjugados no trabalho, com muito menos direito, não tem a garantia no emprego, não tem instabilidade, também tem um salário muito baixo e muito assédio moral no interior das escolas e no trabalho deles. Não é preciso que a negociação seja aberta para que essas empresas se dividem a tratar bem o trabalhador e o trabalhador.